Dicico, imagina só que tem mais de 80 anos de tradição, quer dizer que o seu avô já comprava material de acabamento, até de construção aqui. É mole isso? 80 anos? É, 80 anos. A Dicico e os bisnetos estão comprando aqui. Gente, como é que pode, né? Se se mantém há mais de 80 anos é porque realmente vende bem, sempre se segurou, porque se não, fale, não adianta. Olha, nós vamos passar alguns preços de coisas que a gente está sempre precisando na casa, que estão realmente abaixo da concorrência. Fechadura, cromada, da fama, R$ 8,75. Pode revirar São Paulo que você não acha esse preço, tá? Em 5 vezes sem juros. Tudo que nós estamos falando ou todos os produtos da loja? Todos os produtos, inclusive as promoções. Gente, é muita facilidade 5 sem juros aqui, olha. É o conjunto de filtro Adriática, R$ 45,90, já vem a torneira com o filtro junto. Se você está com aquela aqui pinga capenguésima, já troca, porque R$ 45,90 em 5 vezes sem juros não dá. Banho de pingo, problema seu, hein? Por que que é? Lorenzete, jet turbo, compressurizador R$ 169,00 só. Em 5 vezes. Aquela que faz mais água, né? Vem mais água. Não precisa. Essa aí você toma banho à vontade. Legal. Vem cá, olha. Você vai encontrar absolutamente tudo, desde uma lâmpada, um interruptor até portas, pias, uma infinidade. Não dá pra gente mostrar a loja toda pra você, porque o tempo infelizmente é pouco. Eu quero terminar aqui na massa corrida da Souvenir, a lata de 18 litros saindo R$ 21,90. R$ 21,90. Olha que bárbara. E tem também essa parte aqui com o computador, que você faz mais de 700 coisas, quer dizer, até aquela que você sonhou até de burro quando foge, com certeza, você vai encontrar aqui. De ciclo, dois endereços pra você realmente aproveitar. Rudo Manifesto 1075, Nipiranga. Nipiranga. Avenida João Dias. Avenida João Dias, 1717 Santo Amaro. O telefone é 272-8222. Dicico, não tem conversa. Mais de 80 anos, poxa, se seu avô viria, por que você não vai vir? Venha sim, venha, estamos aqui.